Atenção, uma reviravolta no caso dos funcionários, põe a foto dos dois aqui, por favor. Dos dois funcionários que sumiram do nada. Quem foi contratado primeiro mesmo? O Sérgio. O Sérgio é contratado. Três dias depois, ele some. Sete meses depois, o dono do sítio que diz que tem medo de ser a próxima vítima, ser o próximo, provavelmente, pessoa morta, porque o que tudo indica, estamos falando de pessoas que foram mortas. Se os dois tiveram o mesmo caminho, espero que não. Ele teme ser a próxima vítima. Dá as imagens, por favor, do local. Pode dar as imagens do local. É justamente aí... Aí, minha gente amiga, o que que acontece? O dono, ele atribui tudo isso que está acontecendo a uma maldição. uma maldição que ronda o sítio que ele comprou. Que imagem é essa que eu estou vendo da noite ali, hein? O que que é ali que eu estou vendo, hein, Edu, aqui no preview? Olha a imagem que está me chegando aí, ó. Olha. Põe exclusivo, dá trabalho para fazer, como diria nosso eterno e saudoso Marcelão. É urgente. O corpo do Edson foi encontrado. E agora, será que o corpo do Sérgio também vai ser encontrado? O que disse o dono do sítio após receber a informação que realmente o Edson está morto? Ele acha que vai ser o próximo. Ele pensa, Meu, contratei o Sérgio. O Sérgio sumiu. Contratei o Edson. O Edson morreu. Eu sou o próximo. Essa terra aqui é amaldiçoada. Agora, de quem será que ele comprou esse sítio, né? Eu acho tudo muito estranho, muito maligno, né? Muito enigmático. Olha, olha. O local onde eles foram esconder o corpo, gente. É um local ermo. Um local deserto. E quem coloca um corpo aí é para que nunca seja encontrado. Quando é facção criminosa, eles muitas vezes colocam o corpo num local que querem que a família encontre, que alguém encontre para dar uma lição de moral na comunidade. Mas aí não. Está me ouvindo? Só a voz do Dionísio, por favor. Está me ouvindo, Dionísio? Estou ouvindo, Bate. Estou ouvindo, sim. Dionísio, é uma área... Ele vai para lá agora? Então vai já. Pode ir já. Que informação é essa que estourou agora, Dionísio? Quem é que está na delegacia, Dionísio? Urgente. Mostra o Dionísio. Mostra o Dionísio, por favor. Corta para o Dionísio. Isso. O que aconteceu? O que aconteceu, Dionísio? Oi, Bate. O que aconteceu, Bate? E agora, há pouco, quando nós estávamos saindo da região de Mata, o dono do sítio, o pedreiro que trabalhou com o Edson e também o mateiro que levou a nossa equipe até o local, que é o homem que terminou achando o corpo do Edson, eles foram levados agora para a delegacia. Nós vamos tentar entrar agora no nosso veículo para ir até a delegacia a qual eles foram levados. Existe uma informação meio truncada, ainda estou tentando checar com as nossas fontes onde estaria acontecendo. Você vai ver a gente se preparar para entrar, Bate. Pode ser que no trajeto eu fique sem sinal. A região tem uma dificuldade muito grande de sinal aqui. Isso fez com que a gente tivesse uma dificuldade muito grande em conseguir achar um ponto que a gente pudesse entrar ao vivo. Está acontecendo tudo agora. Eles foram levados para a delegacia para prestar esclarecimento e a gente vai tentar chegar lá ao vivo aqui no Cidade Alerta. Puga, pode vir aqui na frente. A gente se prepara para sair. Vamos até a delegacia da região para justamente saber por que eles foram levados agora para a delegacia. Por que eles foram chamados agora. E saíram, o pedreiro e o dono do sítio saíram dentro de uma viatura da Polícia Civil. E o mateiro, que terminou encontrando o corpo, foi levado numa viatura da GCM até o local onde eles teriam que prestar depoimentos nesse momento, justamente sobre o caso Edson e a possibilidade de tentar entender no meio de tudo isso o mistério sobre o desaparecimento do Sérgio, que também desapareceu nas mesmas condições. Então, nós estamos indo agora até esse local, até a delegacia, nós vamos tentar chegar lá e saber exatamente o que está acontecendo, viu, Bati? Uma coisa que eu me lembrei. Você lembra o caso da Dona Lu? Essa mesma grande região, tá? A mesma região de mata onde ela teria desaparecido, viu, meu amigo? Dionísio, Dionísio, importante, Dionísio, importante. Vai pra lá, vai pra lá pra descobrir o que a polícia sabe até agora. Me volta pra câmera dentro da mata, me volta pra câmera dentro da mata. Ô, Dionísio, é uma área que ninguém chega. Como é que alguém conseguiu chegar até esse local, Dionísio? Que pista foi dada pra que a guarda, pra que a pessoa que encontrou o corpo chegasse até aí? Bati, na realidade, o seu Oswaldo conversou comigo bem rápido no momento em que nós chegamos lá na região. Ele disse que começaram buscas, bombeiros, moradores, e eles terminaram se espalhando dentro da mata até que conseguiram localizar esse corpo. Então, o corpo foi encontrado dentro de um grande esforço, segundo as pessoas, na tentativa de localizar os dois desaparecidos daquele sítio. E ele terminou sendo encontrado. Só que as condições pra que esse corpo apareça ali é que estão cercadas de muito mistério. Por que não tem trilha quebrada? É um trecho... Só pra você entender, Bati, nós tentamos chegar agora finalzinho da tarde, início da noite, nesse local, não tem visibilidade nenhuma. Escurece muito rápido. A Copa das Árvores fecha a claridade, tira a claridade daquele local. E existe uma trilha que vai até metade do caminho. Nós andamos um quilômetro dentro da mata, é mais um quilômetro descendo, só que sem trilha nenhuma. Então, como é que esse corpo foi parar exatamente naquele local? É que é o grande mistério. Talvez por isso, as pessoas que tiveram o último contato aí com o Edson estejam sendo chamadas pra delegacia. Por quê? Como é que ele chegou lá? Não existe um caminho. Só pra você ter uma ideia, Bati, eu até pensei. Ah, existe a possibilidade, vamos lá, a pessoa entra em um surto, sai correndo no meio da mata. Só que não tem como ele ter chegado ali, porque existe uma vala muito grande dividindo as duas áreas. Ele até poderia cortar um pouco, mas dentro de tudo isso, existe uma vala muito grande a qual ele não conseguiria passar até chegar ao local do rio, do córrego, onde o corpo dele teria sido encontrado. Então, são vários questionamentos que devem estar sendo feitos nesse momento na delegacia, na unidade responsável, pra tentar esclarecer o que teria acontecido naquele momento, desde o dia do desaparecimento do Edson, há 22 dias, e há quase sete meses do desaparecimento ali do Sérgio. Então, são informações que, nesse momento, a polícia quer saber e nós vamos entender o porquê dessas três pessoas terem sido levadas até a delegacia. A família do Edson chegou a ir até o local, é isso, Dionísio? Isso, chegou até aí ao local, foi com a ajuda do Ricardo, o irmão do Edson, que nós tentamos nos aproximar do corpo, do local onde o corpo foi encontrado, tá, Bate? Foi ele que nos guiou no meio da mata, existia uma viatura da AGCM fazendo, dentro da estrada, que corta a região, o ponto de entrada, até uma trilha que levaria até metade do caminho, o Ricardo nos levou até lá, e a partir dali, por conta da escuridão, a gente não conseguiu prosseguir. Agora, muitos questionamentos, tá, Bate? O próprio Ricardo tem muitas dúvidas do que teria acontecido ali, muita explicação falta se dada nessa história, e a família vive agora um outro grama, mais um dia de desespero, de angústia, para saber como é que vai ser feita a retirada do corpo do Edson daquele local. Nós saímos de lá, a perícia ainda não tinha passado no local, o bombeiro não tinha chegado no local, nós saímos de lá, tem 10 minutos, 15 minutos, Bate, até encontrar um local onde existe iluminação suficiente, iluminação não, perdão, sinal de celular suficiente para a gente conseguir fazer a geração desse material. Tá, ô Dionísio, só quem conhece muito bem esse lugar saberia chegar ali, né, e sair dali, concorda? Muito, concordo. Não é um local de fácil acesso, Bate. É um local, inclusive, que mesmo quem conheça tem muita dificuldade de chegar, porque não existe trilha, não existe caminho que acesse aquele ponto específico. O corpo, a perícia, acredita que já estava no local há quanto tempo? Pelas características, Bate, o que eu consegui conversar com alguns, alguns, alguns agentes da Força de Segurança, tanto o GCM, quanto policiais que estavam saindo do local, é que há pelo menos 20 dias, pelo estado em que o corpo foi encontrado, aí se traça ali todo o perfil de decomposição do corpo, algo em torno de 20 dias. Bem, vamos ver a reportagem. O Leonardo Lara chegou na hora em que tudo aconteceu. Vamos ver. Pra poder se apoiar e subir. Uma trilha perigosa é o caminho até o local exato, no meio da mata, onde o mistério começa a ser desvendado. Olha só como é que tá o chão aqui, ó. Tá afundando. Obrigado. Colocou um galho. Eu vou me apoiar aqui nesse galho. Segurar. Opa! 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 Cuidado, hein? Tá tudo podre aqui. Tá tudo podre essas árvores. Dois desaparecimentos no mesmo sítio, num intervalo de nove meses. Primeiro, Sérgio. Depois, Edson. E o caso mais recente pode estar próximo do fim. Com exclusividade, a equipe do Cidade Alerta acabou de receber informação de que um corpo foi encontrado aqui no meio dessa mata. A família ainda tem esperança de que não seja o Edson. Só que pelas características do corpo, seria o do caso mais recente do desaparecimento no sítio. Apenas um dia depois de o Cidade Alerta entrar no caso, as respostas começam a aparecer. A família de Edson acompanha tudo. A tia, que é uma mãe pra ele, e o irmão, vieram até aqui pra mais um dia de buscas. Só que a história acaba de tomar um outro rumo. O ex-patrão vai passar a informação, a gente vai manter uma certa distância, respeitando esse momento muito difícil da família. Ao mesmo tempo, o cão farejador busca sinais, um possível outro corpo. Busca. Um instantinho, por favor, vem pra cá. O Leonardo Lara foi incumbido de seguir com essa reportagem hoje. O que ele não podia imaginar é que o corpo seria encontrado justamente na hora em que ele chega no local. Enche a tela, por favor, em 30 segundos. Gente, olha só quantas coisas bacanas a Sky pode oferecer pra você. Tem o Sky pós-pago com a melhor programação via satélite, alta definição, recursos de gravação, pausa e play, e pontos extras à vontade na sua casa. E tem uma grande novidade agora, o app Sky+, streaming e TV ao vivo, sem antena, sem equipamento, tudo em um só app pra você assistir onde e quando quiser. No Sky pós-pago tem planos a partir de R$ 39,90 por mês. É barato demais, é entretenimento que cabe aqui no seu bolso. Agora, se você quer diversão 100% prática e online, escolha Sky+. Você assina, baixa o aplicativo no celular ou na TV e já pode aproveitar na mesma hora. E pra ficar ainda melhor, olha que beleza! Você tem 7 dias grátis e 2 meses com 50% de desconto. Não perca tempo, ligue agora! 0800-728-7166. Vou repetir, 0800-728-7166. Sky, a gente se diverte junto! A família de Sérgio, o primeiro a assumir na metade do ano passado, esteve no local para tentar encontrar respostas. Eu espero encontrar ele, vivo ou morto. Eu só quero que apareça. Dois desaparecimentos misteriosos no mesmo sítio, em Imbuguaçu, na Grande São Paulo. Do alto, é possível ver o tamanho da área verde que cerca a chácara. Nossa equipe chega ao sítio e é surpreendida pela informação que mudaria o rumo desta história. Olha, a informação acabou de chegar. Esse vizinho veio até o sítio onde as buscas estavam concentradas. A nossa equipe tinha acabado de chegar aqui para mais um dia de buscas, para ouvir novos detalhes sobre os desaparecimentos. E agora a gente vai tentar localizar essa pessoa que passou toda a madrugada dentro do mato. Depois de assistir a reportagem do Cidade Alerta, a repercussão dos dois sumiços e um corpo foi encontrado. O alemão mora nessa casa que fica a cerca de 50 metros da entrada do sítio. E ele, depois de assistir a reportagem do Cidade Alerta, agora muito cedo pela manhã, decidiu entrar na mata. Ele vai nos levar agora até o ponto, porque é procurar agulha no palheiro aqui, hein, alemão? É muito grande. É a serra, né? Aqui já é a cabeça de serra, né? Olha, a gente se afasta cada vez mais da entrada do sítio e segue pela estrada que está ficando cada vez mais apertada aqui no meio da mata dos dois lados. Como é que o senhor sabia onde entrar aqui, alemão? Eu conheço, moro aqui, né? Eu conheço tudo aqui, é. Aqui é o sítio dos portugueses, né? Eu conheço a área toda aqui. É uma região que é o seu quintal de casa. Conheço tudo, a área toda aqui. O senhor já participou, inclusive, de outras buscas? Já participei. Há muitos anos atrás. Tirei um da serra, mas só que ele faleceu, não aguentou, não. A tia, que é uma mãe pra ele, e o irmão, vieram até aqui pra mais um dia de buscas, só que a história acaba de tomar um outro rumo. O ex-patrão vai passar a informação, a gente vai manter uma certa distância, respeitando esse momento muito difícil da família, que mantinha a esperança de que ele pudesse estar em um hospital, sem documento, ou que tivesse perdido o rumo, poderia estar andando por aí, só que o desfecho é outro. Pessoal, licença. A informação chegou agora. A informação chegou agora. Eu não sei se vocês têm condições de entrar na mata, ou ele poderia tentar fazer o reconhecimento. Eu vou também, eu vou. Você vai também? Eu quero ir também. Eu quero ver. Vamos lá, sim. Vamos lá, então. Vamos lá. A família quer ir atrás. A família quer conferir com os próprios... Um instantinho, por favor. Pausa um instantinho. Nesse momento, eu recebo a informação que o Dionísio Freitas está com o dono do sítio. O dono do sítio fala pela primeira vez, após o corpo do funcionário ser encontrado. Na sequência, o Leonardo Lara segue mostrando o exato instante que o cadáver é localizado pela polícia. Pois não, Dionísio? E a gente vê ali a família do Edson conversando com as equipes da Guarda Civil. Viu o bate aqui do nosso lado? O Jefferson que conversou com o Leonardo Lara, que foi quem contratou o Edson para trabalhar ali numa obra. Vem cá, Jefferson, para acompanhar com a gente todo esse esforço. Você foi trazido para cá agora há pouco. O que a polícia quis conversar com você? Por que você foi trazido para cá? A polícia quis conversar comigo sobre a questão do Edson, que sumiu lá do sítio. Eu contratei ele e quis saber da questão disso aí. O que eles te perguntaram? Me perguntaram de onde eu conheci o Edson. Essas perguntas aí, né? O que eu estava fazendo no sítio, como eu estou mexendo com obra. Então, foi essas perguntas que eles fizeram. Quando chegou a passagem, eu não tenho passagem nenhuma. E é isso, né? Aí chamaram, além de você, um pedreiro seu. Chamaram também um pedreiro meu para poder depor. Ele está ali no carro, ele não quer aparecer, pediu para não aparecer nesse momento. E o que é que perguntaram aí? Perguntaram de onde me conhecia também e tudo mais, né? Foi o que ele me falou. Eu não vi também isso aí, entendeu? E é isso. Teve algum desentendimento dentro do sítio, ô Jefferson? Ou entre você e o Edson? Algum dos teus outros contratados com o Edson? Alguma coisa nesse sentido? Não teve. Não teve nada. Não teve nenhuma. Uma teve lá, que eu fiquei sabendo, não. Foi convulsão que teve lá. O Edson, né? Teve quatro convulsões. E foi isso que aconteceu lá. Eu estava conversando com ele aqui, viu, Bate? Fazendo alguns questionamentos. Como a gente chegou até o local, ele podia trazer algumas explicações, algo que completasse o nosso raciocínio com relação ao corpo que foi encontrado naquele local. Você acha que ele sairia correndo no meio daquela mata? Tem uma vala enorme entre o sítio e o local. Sim, porque o que acontece? Ele deu quatro epilepsia lá. Quatro, né? Convulsão. Então, o que acontece? Nisso, ele pode ter o quê? Ficou meio groga, entrou no meio da mata, tem um teste de dedo lá e foi andando na mata. Sobre o cara que achou ele hoje, que é o caseiro lá, entrou nas grotas, viu as grotas toda amassada. Aí foi seguindo. Quando foi ver, estava lá no meio do riozinho lá, morto já, né? Mas você acha que ele conseguiria chegar até lá? Porque só a pé que nós tentamos agora à noite, algo em torno de dois quilômetros na mata fechada. Cara, pode ter sido sim, porque eu não sei. Não sei como que pode ter chegado lá. Mas eu tenho para mim que ele foi andando na mata assim e caiu lá. E o Jefferson estava me explicando, viu? Eu agradeço muito você atender a gente depois de ser trazido aqui, Jefferson. Eu fiz outro questionamento, Bate. Algumas pessoas falam que ele estava só de roupa íntima. Inclusive, a roupa íntima estaria abaixada. Você acha que ele teria saído? O chinelo ficou dentro da propriedade do sítio. Isso, ele foi descrevo. E cheguei lá, estava sem roupa lá no rio, no riozinho lá. Ele sairia correndo sem roupa? Alguém viu isso? O que você acha? Eu não sei, para mim é um mistério. Eu não sei também, eu não sei nem o que falar também. Eu estou sem ração, estou mesmo com a família. Não sei o que está acontecendo no sítio. Você acha que ele poderia ter saído sem roupa? Eu acho que não, né? O que você acha? Eu tenho que arrasar a roupa no meio do mato, naqueles arames, tudo mais. Eu acho que é isso. Aí eu estava perguntando a ele, viu, Obati, um outro questionamento. O Edson termina sendo encontrado. E vale lembrar, diante do estado de avançada decomposição do corpo, vai ser feita a necessidade, vai ser necessária a identificação por um teste de DNA, ou de impressão das impressões digitais, do trabalho de identificação das impressões digitais, caso exista essa possibilidade. Caso isso não aconteça, fica um outro mistério. Mas eu estava questionando a ele, duas situações muito parecidas. A gente já tinha perguntado, o Léo tinha perguntado, o Leonardo Lara tinha perguntado a ele sobre estar ali ainda. Ele estava me falando que ainda está com um pouco de receio. Aí eu questionei, mas vem cá, duas situações muito parecidas. Fiz uma pergunta que eu acho que possivelmente ele ouviu da polícia também. Existiu algum atrito? Existia, por acaso, as mesmas pessoas contratadas no período do Sérgio? São as mesmas que estavam contratadas no período do Edson? Não, não, são outras, são diferentes, são duas pessoas diferentes. Houve atrito entre eles, tanto no caso do Sérgio quanto no Edson? Não teve briga, não teve nada, do que eu fiquei sabendo, né? Só isso, não teve nada lá. Só a convulsão mesmo e a cachaça que estava tomando lá, no sítio, né? Mas você está com medo de ficar lá. Era o endereço que você teria para morar com a sua esposa, que está grávida naquele local, mas agora você está com o pé atrás. Estou com o pé atrás porque estou com medo. Estou com medo porque você está com duas pessoas, mesmo caso, igual, foi igual, né? Tipo, a mesma coisa, saiu sem levar nada, sem levar celular, sem levar dinheiro, sem levar nada. Então, tipo assim, o que está acontecendo naquele sítio ali? Então, eu queria saber também, entendeu? Porque eu estou com medo agora, pô. Vou te fazer uma pergunta que eu acho que nós fizemos ontem, mas eu preciso ouvir de você para fazer um outro questionamento. Você acredita numa maldição naquela região? Cara, eu não acredito, tipo, em maldição, mas pode sim, né? Porque o que está acontecendo lá, o que é? Você não está sabendo, não está achando nada. Então, pode ter sido lá uma maldição, alguma voz chamando o pessoal lá. Então, eu não sei o que está acontecendo lá. Então, tipo assim, eu fico sem saber. Não apareceu o Jorge, o Jorge. Até hoje o Sérgio. O Sérgio. Não apareceu, pô. Cadê o Sérgio? Então, tipo assim... E a gente lá, companheiro, só te interromper, peço desculpa. Bate, eu preciso te devolver. Mas é isso, a gente continua aqui em frente à delegacia. E a família do Edson também está aqui. Se você precisar, eu converso com eles também. Sim, eu já volto com você. O Leonardo Lara estava no momento exato em que o corpo é encontrado. O ex-patrão vai passar a informação, a gente vai manter uma certa distância, respeitando esse momento muito difícil da família, que mantinha a esperança de que ele pudesse estar em um hospital, sem documento, ou que tivesse perdido o rumo. Poderia estar andando por aí. Só que o desfecho é outro. Pessoal, licença. A informação chegou agora. A informação chegou agora. Eu não sei se vocês têm condições de entrar na mata, ou ele poderia tentar fazer o reconhecimento. Você vai também? Eu quero ir também. Eu quero ver. Vamos lá, então. Vamos lá. A família quer ir atrás. A família quer conferir com os próprios olhos. A família ainda tem esperança de que não seja o Edson. Só que pelas características do corpo, seria o do caso mais recente do desaparecimento no sítio. O que eles se perguntam agora é o que ele faria em uma área como essa, no meio do nada, sem conhecer exatamente a região, era apenas o terceiro dia de trabalho neste novo sítio. por que que ele se aventuraria dessa forma no meio do mato? E as próximas perguntas deverão ser respondidas no Instituto Médico Legal. afinal de contas que marcas o corpo apresenta e o que que isso pode representar para a investigação. Será que ele foi vítima de violência? Será que foi arrastado para cá já sem vida e morto em outro local? É o que a família vai tentar entender a partir de agora e o caso, certamente, terá novos capítulos. Por enquanto, é chegar lá para ver de perto. Isso, é para tentar ver realmente se é ele, né? A câmera do Cidade Alerta segue para o local exato, o repórter cinematográfico Anderson Rosa. A gente aqui está acompanhando aquele morador da região, que é o alemão. Foi ele quem apontou a localização do corpo aqui na mata fechada. Há suspeitas de que seja do Edson, o segundo funcionário que desapareceu do mesmo sítio. É uma região de difícil acesso. A família fez questão de acompanhar aqui para ver de perto. A gente segue no meio da trilha. Olha, meu cinegrafista, que consegue ver antes pela lente da câmera, aponta que o corpo está lá embaixo. Vai ser um momento muito difícil para a família. O seu alemão apontou que estaria perto daquele córrego. O Anderson Rosa, com a câmera do Cidade Alerta, se aproxima agora do córrego onde ele estaria caído. Cuidado, cuidado. Aqui é um terreno com muitas armadilhas. Com muitas armadilhas. Para chegar aqui, tem que conhecer muito bem. É do outro lado ali, alemão. Tem que atravessar o córrego, então. Olha só o alemão retirando os galhos para permitir a nossa passagem. É um córrego que atravessa aqui vários sítios da região e talvez tenha sido o caminho percorrido pela vítima. Não se sabe se ele veio por conta própria, se foi arrastado para cá, se foi atraído por algum motivo. Olha só como é que está o chão aqui. Está afundando. Obrigado. Colocou um galho. Eu vou me apoiar aqui nesse galho. Segurar. Opa! 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 Cuidado, hein? Está tudo podre aqui. Está tudo podre essas árvores. Olha, antes de se apoiar na árvore, a gente tem que checar se o galho não está podre para poder se apoiar e subir. É difícil entender o que uma pessoa que não conhece faria aqui no meio do mato. Porque o acesso é praticamente impossível. O Ricardo está ajudando a tia, que é uma segunda mãe para o Edson, e por isso ela está desde o início na linha de frente das buscas. Cuidado, cuidado. Vai se apoiando. E a trilha continua. Eu até tinha imaginado que a gente tinha se aproximado, só que de novo eu perdi o alemão de vista e ele é a nossa referência. Alemão! Está onde? Direto aqui? Beleza. Olha, aqui o cheiro já começa a ficar insuportável. O alemão, inclusive, está protegendo o nariz uma camiseta porque realmente é muito difícil de suportar. Quem que vai se aproximar, Ricardo? Será que a sua tia não deveria ficar aqui, mas na retaguarda? Né, tia? Fica aí. O alemão leva o Ricardo ali. É, vamos lá. Ricardo. Tem que ver a cor da camisa, tia. Não, não tem camisa, não. Não tem vermelho. Tá sem camisa? Só tudo mesmo, rapaz. Faleu? Oi? Só tudo. Você que conhecia bem o seu ex-funcionário, dá pra ter certeza? Certeza absoluta não dá. Mas as caracteres, tamanho, musculatura, muito embora já deteriorada, né? E o rosto, infelizmente, ali parece que houve bichos morderam e tal, tiraram um pedaço da arcada, inclusive. E tá sem roupa. Eu achei estranho isso. Isso é o mais estranho. Ele tá com a cueca dele daqui perto do joelho. Como se tivesse baixado. Ele baixou, alguém baixou, ele baixou. É uma coisa pra se alisar. Não está com a blusa que ele estava, né? Tá sem blusa nenhuma. Tá sem blusa. Não está com shorts e tá com a cueca. Nossa solidariedade, viu? Nossos sentimentos. A gente entrou no caso em busca de respostas. Eu conheci. Eu conheci pela testa do meu sobrinho, pelo cabelo. É ele. É que eu vi de longe. que fim triste que meu sobrinho teve. Mesmo que o ML confirme que o corpo é de Edson, como a família já identificou, o mistério do sítio está longe do fim. Sérgio da Silva, de Amorim, de 41 anos, sumiu do mesmo local, também deixando pra trás o documento e todos os pertences. um caso parece ter chegado ao fim agora, só que o mistério continua. Porque o sermão está desaparecido até agora. Sim. Está desaparecido já tem nove meses, esse mês faz dez meses que ele está desaparecido. A gente foi na delegacia várias vezes e eles só falam pra gente aguardar porque o caso chegou muito tarde pra eles e até agora não teve nenhuma resposta. Durante toda a tarde de ontem, a guarda civil fez buscas com um cão parejador especializado em encontrar pessoas vivas. Roupas estavam na mata, mas ninguém foi localizado. Hoje, Sintonia entra em ação. É um cão treinado para encontrar cadáveres. Mas a localização do primeiro corpo dificultou o trabalho porque Sintonia a todo momento levava o adestrador para o mesmo local. A esperança da irmã e do cunhado de Sérgio é que o encontro do corpo de Edson faça a polícia investir mais na investigação do primeiro desaparecimento. O segredo está no sítio. Como que desaparecem duas pessoas e até agora nenhuma solução. Graças a Deus o segundo caso teve uma solução. achou, a família vai poder descansar. Por mais sofrimento que seja, foi achado, está aí. E o meu, que está aí já há dez meses, nada de uma solução. Enquanto uma família ainda convive com as incertezas, a outra agora precisa lidar com o luto e a busca por esclarecimento. Teria Edson sido assassinado? Por quem? E por qual motivo? A luta dessa família não termina aqui. Ainda muitas respostas precisam surgir. O que realmente aconteceu. 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 Mas é ele, eu conheço meu sobrinho e eu vivia com ele dia e noite. Para. Você vai ver que é. Ah, gente, que tristeza e quantas perguntas. É, só tem uma pergunta que tem resposta até agora nessa história. Cadê o corpo do Edson? A gente achou o corpo do Edson. Agora, cadê o corpo do Sérgio? Quem matou o Edson? O que realmente aconteceu com o Sérgio? É muita pergunta, Diógenes, sem resposta. Exatamente, Bart. A gente está aqui numa situação bastante emblemática, na verdade, situação delicada. Agora, só o exame pericial vai trazer um pouco mais de informação. O exame pericial que eu me refiro no corpo, lá na necrópsia que é feita pelo IML, talvez consiga ter algum tipo de pista para o que de fato aconteceu. e, enquanto isso, há a angústia da família na busca desse outro, que é o Sérgio, que está desaparecido ainda. Quem está agora com a família do Edson é o repórter Dionísio Freitas. Nossa solidariedade é o irmão do Edson, que esteve agora com o delegado e pode nos passar algumas informações, né, Dionísio? Isso, viu, Bart? Vou trazer uma outra atualização. A gente recebeu informação que a perícia está indo até lá, mas não sabe se vai conseguir chegar até o corpo justamente por conta do local de difícil acesso e da escuridão. Eles iriam tentar acionar o corpo de bombeiros. Essa é a informação que a gente tem. Só que a gente não sabe também se o corpo de bombeiros vai atender esse tipo de ação nesse momento. São palavras, inclusive, das próprias equipes que estão se dirigindo até o local. O bate-te-passa os pêsames em nome de toda a equipe do Cidade Alerta. para você, e eu estava conversando isso com eles um pouco antes, viu, Bart? Começa um outro sofrimento. A partir de hoje, vocês acreditavam que com essa localização as coisas começariam a ganhar um sentido. Por enquanto, ainda não ganharam. Não, por enquanto, ainda não, né? Porque eu quero ter a certeza mesmo se realmente é meu irmão, né? Porque tudo indica que é ele, né? Mas mesmo assim, eu vou estar fazendo um TRDNA, né? Para saber realmente se é ele, né? Porque mesmo assim, ainda tenho esperança ainda, né? de não ser ele ainda, mas devido à decomposição do corpo, eu fui até o local, eu vi a situação que ele está e não tem como se fazer 100%. Mas devido o caso de ele ter desaparecido vai fazer 20 dias praticamente, né? Aí com certeza está muito, né? Está se encaixando, né? Mas as características, era isso que eu ia te perguntar, o prazo, o tempo, mas as características do que você conseguiu identificar se assemelhando ao seu irmão? Se assemelha porque é branco, né? Você pode ver, eu vi, é branco, cabelo, né? Porte físico, que na realidade já sofre uma alteração por conta do tempo e do local onde ele está, mas a estatura... Ele tem um biotipo igual o meu e ele está bem inchado, né? Você olha que está inchado, muito inchado praticamente, né? Você estava me falando, seu irmão estava com você há só dois anos, né? Porque ele morava distante, vocês mantinham contato, você que cuida de um terceiro irmão que tem um transtorno, uma deficiência, você trouxe, ele estaria morando perto de você também para ajudar e ele tinha um comportamento muito tranquilo. Ele era sossegado, né? Ele gostava de beber a... Ele bebia, né? A cachaça dele, é uma pessoa que não brigava com ninguém, praticamente, ele é bem visto onde ele mora, entendeu? No bairro onde eu resido, ninguém tem, tipo, as desavenças, ao contrário, todo mundo quer saber onde é que ele está também, né? Eu fiz uma pergunta para o Jefferson, vou fazer a você, você acha que seu irmão numa crise, num surto, poderia sair correndo no meio da mata, naquele local? Então, está muito assim, porque ele teve um problema de epilepsia, no caso, né? Ele estava tomando medicamento, só que ele parou de tomar o medicamento, aí ele teve umas convulsões e ele não pode beber, se ele beber, aí as convulsões viram mais fortes ainda, né? Nesse dia, ele teve as convulsões, né? E decorrer, não sei o que aconteceu, se ele teve um mau surto e saiu correndo também, não sei, de repente. Eu ia te perguntar, ele já teve alguma convulsão perto de você? Ele teria apresentado algum comportamento de sair correndo, por exemplo? Então, uma vez ele teve uma convulsão, o pessoal da minha rua segurou ele, deu os primeiros socorros para ele, aí eu peguei ele, botei no meu carro e levei ele até o posto de saúde, entendeu? Mas ele estaria com um comportamento tipo de sair correndo, de sair caminhando? Não, ele paralisava praticamente, ele dava paralisada, né? Ficava quieto ali, calmo? Ficava quieto ali, calmo, né? Aí eu achei até estranho devido aonde ele estava para onde ele está agora, praticamente, é muito longe, o acesso ali e não tem condição, é muito difícil, ainda mais sem chinelo, sem roupa, sem nada, sem água, sem comida, não tem como a pessoa viver ali dentro daquele mato ali, praticamente. A polícia quis conversar com vocês hoje? Então, hoje praticamente já conversei, me ajudaram, eu vou estar marcando, para estar fazendo um teste de DNA, porque eu quero ter a certeza, não quero ficar nessa encosta, será que é, será que não é, eu quero ter certeza que é meu irmão. já é um sofrimento de 20 dias, somado a mais um, e diante dessa incerteza de saber ou não se é o Edson. O delegado te fez alguma pergunta com relação ao comportamento dele, você vai estar amanhã, caso a perícia não possa ser feita mais hoje? Então, eu estou à disposição, né, das autoridades, porque eu quero resolver logo esse caso, quanto mais rápido resolver melhor, que pelo menos nós temos um descanso, porque, querendo, querendo, é uma pessoa querida, uma pessoa que nós queremos, que ele esteja vivo, mas decorrer o tempo, decorrer o que está acontecendo, o tempo, aí nós não sabemos que mais ou menos, mas já que apareceu esse corpo, é bem provável ser ele também, até eu conversei com a minha tia, todo mundo está falando que, mas mesmo assim, eu quero fazer um teste de DNA para saber se realmente é ele também. Eu estava perguntando a ele, viu, Bate, diante de tudo isso, ele ainda me veio com a preocupação, não é só o caso Edson, você estava me falando, o caso Edson pode ganhar uma explicação agora, mas ainda tem o Sérgio. É, tem o Sérgio também, que ele está desaparecido, a família dele veio hoje aqui, conversei com os familiares, entendeu? E é aquilo, vamos deixar o Sérgio perdido, vamos tentar achar o Sérgio, achar uma solução e ficar firme nas autoridades para tentar desvenzar esse mistério, porque é um mistério, porque sumiu o Sérgio, aí sumiu o meu irmão, agora apareceu esse corpo que tem 70% de chance, se praticamente pode ser meu irmão. Graças a Deus, um rapaz que anda na mata, ele conseguiu achar, o alemão, ele conseguiu achar ele, inclusive, nós até fizemos uma reportagem de manhã cedo, mas é aquilo, querendo ou querendo, nós temos até um alento, sabemos que achamos um corpo, pode ser ele, pelo menos vai dar uma paz para a família também, para poder enterrar também. Vai ser um sofrimento agora, porque vai ter que fazer testes de DNA, demora tempo, até fazer, tem aquela burocracia também, mas é o que tem para nós fazer hoje, praticamente. O teu coração diria que ele ainda poderia estar vivo? É, sinceramente, a ficha não caiu ainda, a ficha ainda não caiu, mas, mas estamos aí, vamos para cima, vamos enterrar ele, vamos prosseguir. E tentar entender o que aconteceu. Isso, tentar entender o que aconteceu, graças a Deus, a família está em cima, todo mundo está ajudando no que pode, e é aquilo, vamos deixar o nome do Edson, ser esquecido, ele está nos nossos corações, e é aquilo, é isso mesmo. Eu estava falando com ele, viu, Obati, que além do sofrimento da família, diante de tudo isso, se esse corpo se confirma, sendo do Edson, o irmão mais novo, que já tem, tem uma deficiência, tem um transtorno, vai sentir muita falta do irmão também. Eu que vai, já estava sentindo. É, não sei o que eu falo para ele, porque é difícil, receber uma notícia assim, do nada. O Edson era um cara muito querido, tanto na família, quanto nos amigos. Ele era uma pessoa. Quem era ele? Me explica quem era o Edson, junto de vocês. Não, ele era uma pessoa, praticamente, que trabalhava direitinho, fazia o serviço dele, entregava. Ele gostava de, quando ele ia trabalhar, ele fazia o melhor que ele podia fazer. Entendeu? Eu não tenho nada, tipo, assim, a falar mal dele. Ele é uma pessoa, é uma pessoa boa, entendeu? Igual o meu irmão mesmo, o Leonardo. Ele está em casa agora, assistindo, né, e deve estar querendo uma resposta, né? Igual eu falei para ele, Leonardo, você tem que estar preparado para tudo, né? Tanto é que, quando meu pai faleceu, minha mãe faleceu, eu sempre tomei conta do Leonardo, né? Eu sempre fui aquela pessoa que sempre está ali ajudando, entendeu? Só o Leonardo como o próprio Edson, embora o Edson seja o mais velho. É o Edson, o Ricardo e o Leonardo, mas dentro de casa, era um irmão que estava sempre para ajudar? É, ele sempre ajudava nós, dentro do possível, né? Ele, igual eu estou falando para você, ele morava mais longe, agora ele veio mais para perto, tanto é que ele conversava bastante com o Leonardo, porque eu sou uma pessoa que trabalha bastante, trabalha praticamente em comércio, sempre estou trabalhando, mas sempre via ele, sabe quando a pessoa sempre tem aquele contato? Sempre tem um contato, mesmo estando distante, sempre tinha aquele contato. Inclusive com o Leonardo, que sempre precisou de um pouco mais de carinho por parte de vocês. Qual é a última lembrança que fica do teu irmão? Caso se confirme, porque eu volto a dizer, Bate, ele ainda, a gente aqui agora ao vivo, o Ricardo diz, a ficha para a família ainda não caiu. E a gente que tem essa experiência, né Bate, a gente às vezes só vê isso acontecer quando sai o teste de DNA, confirmando a informação ou não. Mas o que vai ficar? O que é marcado do Edson na tua vida, na tua história? Quando eu ia trabalhar de manhã cedo, ele acordava cedo, né? Aí eu sempre via ele na janela, né? Praticamente, ele não vai estar mais na janela. Sempre quando eu botava o carro na garagem, ele sempre estava sentado ali, né? Tipo assim, uma pessoa, não tinha aquele muito contato com ele, mas sempre, quando eu chegava em casa, ele sempre estava ali na frente, ali, viu? Mas ele te recebia ou te via sair de casa? Cuidava de você? É. Agora vai ficar uma lacuna, ele não fala, né? No caso, né? A família acabou diminuindo mais ainda, né? Eu já perdi meu pai, já perdi minha mãe, né? Agora só tenho, praticamente, eu e meu irmão mais novo, né? E o que é que você espera por parte da polícia? Ah, eu peço que, né? Que não deixe, no caso, quando a pessoa desaparecer, né? Vai pra cima, né? Muitas vezes, a família está tão ali, né? Querendo uma resposta, muitas vezes, e aí tem que ter um amparo também da delegacia, saber amparar a pessoa também, porque quando as pessoas desaparecem, aí a pessoa vai na delegacia e não tem aquele amparo, né? Tem que ter uma preparação, porque hoje em dia, você tem que ter o olhar, olhar o próximo, né? Porque você não sabe o que está acontecendo. Muitas vezes, a pessoa quer um, tipo, uma resposta, e muitas vezes, a pessoa está tão na correria, e não dá aquela resposta que a pessoa merece, né? Naquele momento, né? Bate, você tem alguma pergunta que você queira fazer para o Ricardo? Ele está sem ponto, mas eu repasso ela para ele. Não, eu acho que ele precisa descansar, né? Um dia muito exaustante, um dia muito estressante para ele, para toda a família, nossa solidariedade. Já tem data para velório, enterro, ou vão esperar mesmo o exame para fazer as despedidas fúnebres? Bate, agradece a sua participação, tá? Ele sabe que foi um dia muito exaustivo para toda a família, para você que esteve lá, que aguardou a nossa chegada para, inclusive, nos levar até o local, e ele pergunta o seguinte, já tem uma data para um velório, ou vai ter que aguardar o resultado do DNA para dar andamento a esses procedimentos, a esse protocolo? Então, provavelmente, vou ter que fazer o teste do DNA, só que até a liberação do corpo vai demorar um tempo, né? Demora, eles falam para mim que demora um tempo para estar confrontando tudo direitinho, né? É aquilo, a espera é, pelo menos, você esperar para saber de uma notícia, né? Pelo menos, eu tenho uma luz no fim do túnel, praticamente, porque eu não tinha nada, eu não tinha nenhuma paradeira, eu não tinha nada, praticamente. E hoje, eu já tenho alguma coisa, entendeu? Para se segurar. Isso não sendo uma informação triste. Oi, Bate. Dionísio, é o Edson tomava a gardenal sempre no horário certo, tomava, é o remédio para controlar a convulsão, tomava sempre certinho, fazia o acompanhamento? O Bate está perguntando se ele tomava o medicamento para as convulsões, se ele tomava no horário certo, antes, se tinha uma rotina. Ele não estava tomando os remédios no horário certo, tanto é que se eu soubesse que ele vinha para cá, eu não tinha falado para ele nem vir, porque devido aos medicamentos que ele toma, devido aonde ele está aqui nesse sítio, não tem hospital próximo, mais próximo. Se o cara tiver uma convulsão, alguma coisa, o cara não vai ter como ser socorrido a tempo. Ele não estava seguindo ali as orientações mesmo? Ele estava bebendo também, estava bebendo, não pode beber, senão a convulsão é mais forte devido à bebida, no caso. Mas, Dioniso, a convulsão é como se fosse, lembra do computador antigo que a gente tinha? Aquele computador que você precisava ligar o estabilizador, aí ligava a torre, o PC, ligava a torre, depois você ligava o monitor, enfim, depois para desligar, você tinha que apertar ali, desligar, daí você tem que esperar fechar o programa, esperar desligar o computador e aí sim desligar o estabilizador, senão o computador entrava em parafuso. A convulsão é mais ou menos isso, é como se o corpo fosse desligado e ligado sem que todas as etapas fossem cumpridas. A cabeça entra em parafuso, a pessoa perde mesmo, entra em confusão, começa a se tremer, pode realmente morrer se não tiver um socorro. imediato. Mas, até aí a gente compreende o que pode ser essa sequela da não tomada do medicamento. Mas, o porquê correr até esse local? Concorda comigo? A causa da morte, se for realmente a convulsão, nós compreendemos. Mas você, em ter convulsão e sair correndo até onde tem, a convulsão trava a pessoa imediatamente, ela perde completamente os sentidos, não consegue fazer mais nada. Precisa ser colocado inclusive de lado e ser controlado para não morder a língua. Por que ele teria corrido para o meio da mata? Isso que não está batendo, na minha opinião, não sei se o comandante discorda de mim. Concordo absolutamente, bate até porque é uma distância bastante grande que o corpo foi encontrado da área ali onde estava a casa. me parece que com três quilômetros dentro do mata dentro. E o que tem a ver a convulsão com esse surto de sair correndo para o meio da mata? Não está batendo. Uma coisa é, a pessoa tem convulsão, tem que tomar tantas gotas do cardenal para fazer o controle. Outra coisa é você sair correndo sem destino, sem rumo, hein, o Dionísio. Isso, viu, Bate? Eu até tinha questionado o Ricardo sobre isso. Se em algum momento, em alguma crise que ele teve, ele apresentou esse comportamento de sair correndo. Teve a crise de repente ou em algum momento mesmo, antes ou depois da crise, sair sem esmo, sem destino, correndo. Ele nunca fez isso. Tipo, o que acontece é que ele tem essa convulsão, ele dá uma paralisada e fica paralisado. E depois ele fica em um estado de torpor? Pelo menos, até o momento quando eu presenciei, eu nunca vi ele correr. Nunca vi. Ele ficava calmo? Ele ficava calmo. Porque... E perdido? Isso, perdido. Até o cérebro, né, voltar ao normal, demorava, no caso, né? Vamos levantar essa hipótese, Bate. Vamos seguir esse raciocínio de que possa ter tido um transtorno naquele momento, perdeu as noções e saiu correndo. Aí eu perguntei para o Ricardo enquanto a gente estava lá na mata, se por um acaso ele perde o sentido ali e decide sair correndo por algum motivo. Volta à lucidez, você acha que dentro da mata ele conseguiria sobreviver, conseguiria sair? Você estava me falando que seu irmão tinha uma experiência de mata, mas ele conseguiria ficar muito tempo lá dentro? Ou você acha que infelizmente ele ficaria preso dentro daquele cenário? Devido, tipo assim, ele estava sem os medicamentos dele, né? Aí eu não sei, de repente, porque ele estava, ele bebia também, ele estava com, né, tremer, abstinência, devido a ele estar de abstinência, né? É aquilo, ele tinha convulsão, aí vai saber se isso não acabou afetando também a mente dele, de repente, não sei, né? Ele pode ter se deslocado. Só que, enquanto eu estou te falando, quando ele tinha, pelo menos onde eu moro, ele já teve, eu já levei no médico e ele tinha, eu levava, ele ficava no lugar dele. Só que aqui, com as convulsões que ele tinha, era forte, tinha que levar no médico mesmo. mas lá não tem médico mais próximo, entendeu? Aí imagine ele perdido na mata, tendo essas convulsões na mata. Praticamente, chega a ser até fatal, né? Ele estava tendo, ele teve nesse dia que ele sumiu, foi quatro convulsões que ele teve. Tanto é que ele até bateu a cabeça da última vez que ele teve a convulsão, ele bateu a cabeça. E querendo que ele não bateu a cabeça, acabou abrindo também, né? Um pouquinho também, né? Aí vai saber o que aconteceu também, né? Você acredita em maldição que possa estar acontecendo naquela região? Consumiu isso também do Sérgio? Ah, sinceramente, eu não acredito, não. Maldição eu não acredito. Eu acredito em pessoas, entendeu? Eu acredito que pessoas, né? Agora, maldição, é muito difícil acreditar em maldição. Você acha que algo ou alguém... Com certeza. Dionísio, né? Porque... Dionísio, eu estou pensando aqui... Desculpa, te interromper. Oi, Bate. Eu estou pensando aqui uma coisa. Leva esse raciocínio para ele. é uma área onde tinha uma clínica de dependente químico. E esse rapaz estava sem tomar o medicamento dele. Será que ele foi confundido por esse comportamento sem o remédio? Ele pode ter sido confundido com um usuário e alguém que foi assaltado se transformou num justiceiro do bairro? Meu medo é esse, entendeu? Porque estouraram aquela clínica de cooperação. Muitas pessoas fugiram. Sim. Pelo fato de ele estar desorientado, né? Pelo fato de ele não ter tomado os medicamentos. Ele pode ter entrado em alguma casa, não sei, de repente. Ou até ele poderia, no caso, ter passado para o outro lado da clínica também. Pode ter acontecido também, né? É uma hipótese também. Pode ser, né? Enquanto eu estou te falando. Pode ser que uma pessoa pegou ele também. e tem isso também, né? Porque o local que ele está é um local de difícil acesso. Eu não sei como é que ele conseguiu chegar até lá. E ainda mais descalço, entendeu? Uma pessoa de sapato igual eu entrei de sapato. Para você entrar, você viu, para entrar é difícil. É muito difícil para entrar ali dentro. Você entra, seu pé já fica, entendeu? Uma pessoa descalça, imagine um monte de mata ali cortando o pé, furando o pé. Mas eu creio que agora, através da perícia, vai saber direitinho o que aconteceu, se realmente é meu irmão que está ali também, né? Porque eu ainda tenho fé, ainda que não pode ser ele também, né? Aí começaria um segundo mistério, um terceiro, né? Temos o Sérgio, o Edson, que é o que a família acha, 70% de possibilidades, por conta das primeiras características que foram presenciadas ali pelo irmão, pela tia, pelas tias que cuidaram, ajudaram a criar os três irmãos. e tem também aí a possibilidade de não ser o Edson e de quem seria então esse corpo encontrado ali naquela região, daquela forma. O Ricardo falou uma coisa que chamou muito a minha atenção quando eu tentei chegar lá, viu, Bat? É muito úmido, escorrega demais, a terra é muito fofa, o pé entra muito, a gente estava, nós estávamos, a nossa equipe estava de galocha e sentiu muita dificuldade de locomoção, inclusive, porque é muito, existem muitos troncos de árvores, muitas pedras, isso dificulta muito e você naquele momento também disse isso, uma pessoa descalça jamais conseguiria andar tão longe assim em meio àquela área. Não consegue chegar até ali, descalça, você vê a situação do terreno, o terreno não é estável, é muito mato, é muita coisa, praticamente, é muito obstáculo para você ficar naquele mato ali, praticamente. Agora mesmo que tenha conseguido, uma outra coisa chamou a nossa atenção, viu, Bat? Um frio muito grande, se por um acaso teu irmão conseguiu chegar até aquele local, surge uma outra hipótese, a hipotermia. Hipotermia, devido à falta de comida, falta de, é falta de tudo, por exemplo, se ele beber aquela água, ele, devido a tratada, pode até morrer também, se você vai bebendo, bebendo, chega uma hora, devido aos dias, desde o dia 20 do 3 que ele está sumido, tudo se encaixa, que pode ser ele, no caso, tudo está se encaixando, praticamente, a gente não encontra isso, no caso. Mas surge todo esse questionamento com relação a chegar até aquele local fora, Bat, que nós tentamos descer, é uma vala enorme, o risco de um acidente, da pessoa escorregar e cair, a gente até conversou sobre isso também hoje, ah, vai que ele chegou até lá, hipóteses estão sendo levantadas, provavelmente são levantamentos também feitos pela polícia, você não descarta, ele ter chegado até ali, passou mal mais uma vez e caiu. Ele caiu, e aquele jeito que o corpo está de costas, com certeza, é sinal que passou mal, que deve ter escorregado. Pode ter sido atingido por alguém e ter caído. É, também, tem essa hipótese também, tem que levantar tudo, tem que estar levantando tudo para saber, aí a perícia vai lá, vai ver, de o que foi que ele morreu, se tem algum buraco, alguma coisa, creio que logo, logo eles vão estar falando o que aconteceu realmente naquele local ali. Isso porque, viu, Bat, existe a dificuldade, os peritos devem estar chegando lá, a gente nem consegue falar com eles agora, eu estava até olhando aqui a comunicação, que eles prometeram mandar mensagens, mas por conta da falta de sinal de celular na região, isso é muito complicado. E eles vão encontrar justamente essa dificuldade, conseguir chegar até lá, ter que instalar refletores, caso eles consigam chegar até o local onde está o corpo, para começar, a partir daí, a fazer uma perícia que vai ser muito detalhada e tentar encontrar exatamente um detalhe que o Ricardo acabou de falar. Existe alguma perfuração nesse corpo? Porque se existir, é um crime. e esse crime começa a se trabalhar na hipótese de tentar localizar quem provocou tudo isso. Existe também a possibilidade de ter sido agredido naquele ponto, aí vai de encontro, podem ter confundido ele com outra pessoa. Oi, Bat. Estou conversando aqui com um neurologista e eu perguntei, contei rapidamente aqui, claro, ele não está sabendo do caso, não está assistindo agora o programa, mas ele me disse o seguinte, que a interrupção do fenobarbital, que é o gardenal, se realmente foi um motivador, pode ter uma explicação nesse caso, que pode nos fazer entender. Se você para de tomar sem desmamar do medicamento conforme o médico prescreve, que é uma redução gradual, pode provocar fraqueza muscular, náusea, vômito, tontura, queda, por exemplo. Então vamos supor que ele tenha entrado na mata por qualquer razão, sei lá, para pegar uma fruta, sei lá, por qualquer razão. Pode ter tontura, ter uma queda, bate a cabeça e morre. Outro ponto importante que ele está me salientando aqui, pode provocar ansiedade. E há pessoas que desenvolvem a crise de pânico. E essa crise de pânico pode fazer sim com que a pessoa saia correndo, como se estivesse com uma angústia, com um aperto no peito, sai correndo e ele já tem essa predisposição, já tem a convulsão e nessa crise de pânico ele tenha tido o Dionísio nesse estouro de ansiedade e acaba morrendo no meio da mata. Enche a tela, por favor, com a imagem lá do local? Isso, viu, Bate? Só para a gente dizer, o Ricardo vai acompanhar de perto, também está em contato com todos os peritos e eles prometeram também repassar informações para vocês. Isso, para estar acompanhando, inclusive, o mais rápido possível vou tirar o DNA certinho para nós ter uma certeza mesmo. Obrigado, viu, Ricardo, pela gentileza, o Jefferson também e a gente vai continuar acompanhando. Estou tentando também falar com os peritos, viu, Bate? Ok, ok. Eu agradeço por enquanto as informações do Dionísio Freitas. eu agradeço